Vamos amarrar de vez esse homem ou essa mulher, pra nunca mais soltar você. É super poderosa e a pessoa não deixa você de jeito, mas de jeito nenhum. Quer aprender como faz a pessoa ficar grudada, amarrada e chorando aos seus pés? Então assista o vídeo até o final, deixa muito, muito, muito like, tá certo? Porque você é muito abençoado quando você dá o seu like. E a simpatia começa quando? Quando você coloca aqui, tá? Nos comentários, a primeira letra do seu amado. Então a magia começa aqui, coloca a primeira letra do seu amado. E se inscreva no canal pra participar de todos os benzimentos que acontecem nas segundas-feiras. Vamos lá? Aprender. A gente vai usar uma calcinha que não precisa ser virgem. A calcinha pode ser uma calcinha que você já usou. Ela tem que tá limpa. Só isso, tem que tá limpa. Aí você vai fazer o que? Você vai vir aqui, ó. O fundilho da calcinha. Toda calcinha tem esse fundilho. Você vai pegar essa parte e vai cortar. Ó, vai cortar. Cuidado pra não cortar a calcinha. É só... Você vai fazer um buraquinho. Ó. No fundilho da calcinha. Certo? E agora... Se for cueca, você também vai fazer na cueca. Você vai pegar um pedaço de papel e vai colocar aqui o nome da pessoa amada. De preferência que seja com a caneta vermelha. Então você vem aqui e coloca José Silva. Coloca aqui o nome da pessoa. Aí você vem com o perfume que você usa e você vai dar borrifada. Três borrifadas. Uma, duas, três. Três borrifadas com o seu perfume. Se você não usa perfume, passa o seu hidratante. Aí você pega e passa uma vez. Pega mais um pouquinho, passa duas vezes. Pega mais um pouquinho e passa três vezes. Tem que ser três vezes. Porque tem gente que não usa perfume que é alérgico. Então. Aí você vai... E vai enfiar aqui, ó. Aqui dentro do fundilho. Se ganha, essa calcinha tem que tá limpa? Tem sim, gente. Tem que tá limpinha. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai usar essa calcinha. Vai usar. Certo? Pra quê? Pra quê? Pro feitiço acontecer. É aí que você vai amarrar a pessoa de vez. A pombagira vai trabalhar aqui. Na parte sexual. Por isso que a pessoa fica tão presa a você. E não vai conseguir trair você. Se ela tá com alguém, vai esfriar esse relacionamento. Mas você não quer isso. Você quer um trabalho espiritual. Nós temos os rituais maravilhosos, gente. Quer mudar sua vida mesmo. Tá? Os rituais coletivos de amarração amorosa. Tem de adoçamento, brochamento e separação. Custam apenas 50 reais. Mude a sua vida. Tome uma iniciativa. Tá certo? Talvez sua vida esteja parada, empacada. E você precise de um trabalho espiritual. Talvez seja isso. Porque as simpatias não funcionam. Alguma coisa. Algum empecilho que tá aí. Fazendo com que não aconteça. Então, chame aqui no WhatsApp. E garanta já sua vaga. E aí, você vai pegar, usou a calcinha, foi trabalhar, voltou, então dormiu com a calcinha. No outro dia, você vai, tira o papel e você vai queimar. O que sobrar, você vai jogar ao vento. Pra quê? Pra universo trabalhar, a falange de pomba gira trabalhar. E, gente, tá feito. Você vai ver. Esse homem ou essa mulher vai comer aqui, ó. Na palma da sua mão. É certo demais. É trabalho certeiro. Tá bom? Então, é isso, meus amados. Lembra que Pai Oxalá sempre, sempre, sempre tá olhando por você e quer toda a felicidade do mundo. Que te abençoe muito, muito, muito. E que possa livrar cada um de todo mal. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.